Aqui meus amigos, eu estou indo pegar minha carga de volta Vou voltar para a costa leste americana Foram rodados aí essa viagem de 3.136 milhas que dá 5.120 km Esse GPS está certo, falando que eu dirigi 49 horas e 20 minutos Então agora eu vou zerar para eu saber a volta, tá bom? Então 5.120 km, 3.137 milhas está aqui É o título de que eu estou, 18 pés, estou praticamente a nível do mar Vamos zerar aqui, um alto, zero Muito obrigado por me acompanhar aí por toda essa jornada